Olá, passageiro. Boa noite. Good night. Este trem tem como destino a estação This train bound for the station, Terminal Amador Bueno. Terminal Amador Bueno. Olá, passageiro. Seja bem-vindo. Desejamos uma ótima viagem. Welcome. Have a good trip. Olá, passageiro. Boa noite. Good night. Este trem tem como destino a estação This train bound for the station, Itapevi. Olá, passageiro. Seja bem-vindo. Desejamos uma ótima viagem. Welcome. Have a good trip. Música Estação Terminal. Terminal Station. Itapevi. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Exit on the left. Passageiro. Para agilizar a circulação de todos, fique atento ao fluxo de pessoas na estação. Colabore. Pay attention to the flow of people at the station. Thanks. Próxima estação. Next stop. Santa Rita. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Exit on the left. Estação Terminal. Estação Terminal. Terminal Station. Terminal Amador Bueno. Terminal Amador Bueno. Passageiro. Para agilizar a circulação de todos, fique atento ao fluxo de pessoas na estação. Colabore. Pay attention to the flow of people at the station. Thanks. Música Importante. A via mobilidade informa. Este trem vai ficar fora de serviço. Caso você vá para a estação Amador Bueno, embarque na plataforma oposta. Obrigada. This train will be out of service. If you are going to Amador Bueno Station, board on the opposite platform. Thanks. Música Importante. A via mobilidade informa. Este trem vai parar. Caso você vá para a estação Julio Prestes, embarque na plataforma oposta. Obrigada. This train will stop. If you are going to Julio Prestes Station, board on the opposite platform. Thanks. This train will stop. If you are going to be out of service. Obrigado.